A REVOLUÇÃO RORAL O DESTINO DA RELIGIÃO A maioria das doutrinas religiosas professam o fim de todos os magos do mundo após a morte, determinando um destino conforme alguns parâmetros extremamente frágeis muitas vezes injustos. Bel Luiz reclama da educação religiosa de Cegueira quando encarnado que ele prometia uma confiança em que o seu destino após a morte seria melhor do que o contudo. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aí, por toda a parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. LIVRO NOSSO LAR PREFÁCIO Mensagem de André Luiz Reconheço André Luiz que lhe faltava uma duvida e lhe educar-se para a realidade do espírito. Faltava-lhe o Espiritismo. O Espiritismo não foi enviado por Jesus apenas para explicar os fenómenos espirituais. Veio para dar início à revolução moral entre os homens, conforme o Espiritismo Emmanuel aparece no livro A Caminho da Luz. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo consolador de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gêmeos tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, e, dois meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na Igreja de Notre-Dame, em Paris, nasce Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reordenizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Espírito Emanuel Livro A Caminho da Luz de Dora Febre Deorganizar a crença que estava contaminada pela falsa força que apresentava imaterialismo. Allan Kardec não é o espírito da média evolutiva do planeta. É um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Em seguida, teremos que o Espírito Emanuel destaca um momento de grandes transformações do século passa naquele momento. Além de ser condenação às teorias de igualdade social absoluta, mostrando o verdadeiro caminho da justiça social entre os homens, que é a do homem íntimo e não o homem exterior. O homem é a célula viva do organismo social. Imitando a oportunidade de avanço intelectual e moral, gerará a verdadeira civilização, cujos direitos cada um terminarão quando o próximo se iniciar. O Espiritismo vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a igreja detorpara, semeando, de novo, os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, combinando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, a luz eterna do evangelho do Cristo. Espírito Emmanuel Livro A Caminho da Luz Editora Feb Caso André Luiz não tivesse permanecido em seguir a voluntária, fruto dos apeiros e paixões de novos do mundo, poderia lutar melhor sobre a temporalidade da vida. Pois mesmo a religião cristã que ele seguia, daria subsídios para um melhor entendimento sobre como viver e um destino justo após a morte. Como homem de ciência ele foi, André Luiz talvez, conhecimento do Espiritismo, despertasse uma reflexão sobre onde viemos. Por que estamos aqui? Como viver? Quais nossos destinos após a morte? O André Luiz, quando encarnado, só tinha à disposição um culto religioso exterior, cheio de facilidades virtuais. Que lhe levou a alguma acomodação confortável com relação aos seus deveres perante a vida. Não é desculpa para a falta de interesse de reformular suas atitudes. Pois dentro das diversas religiões, e mesmo as não cristãs, vamos encontrar ícones que deixaram legados de exemplos dentro dos princípios que o próprio Jesus ensinou. A mensagem de Emmanuel na obra A Caminho da Luz, mostra-nos que o Espiritismo é a revelação que auxilia também na transição que o nosso planeta passa na atualidade, baseando-se nas promessas do Evangelho de Jesus. Nestes tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao Espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontra o apoio necessário à edificação do porvir. Prossegue ele, do Espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes e morredoras da lição do Cristo. Espírito Emmanuel Livro A Caminho da Luz Editora FEB Está acontecendo, sempre acontecendo, os Espíritos falam, os Espíritos vivem, nós somos Espíritos, somos imortais. É natural que com a evolução humana, e entre tantos fatos, em algum momento da história humana, alguém iria investigar, experimentaria, codificaria. Jesus resolveu antecipar a naturalidade evolutiva lenta, mas imensurada, intercedendo por nós, enviando o Consolador prometido. Cabe hoje ao Espiritismo dar uma explicação, sendo uma nova ciência, a ciência espírita, que tem como objeto estudar as consequências físicas e morais da relação do mundo material com o mundo espiritual, como métodos novos e experimentais, observando e analisando cada experiência, documentando, para não continuarmos a ver esses fenômenos comprobatórios, como fantásticos e maravilhosos, e vê-los como parte da lei natural, assim como a lei de progresso também. Quantos de nós ainda gastamos o nosso tempo em discussões filosóficas dentro do movimento espírita e em outros crevos religiosos? Habilitamos estarmos com a resposta definitiva, discussões e más discussões filosóficas, sem soluções práticas, para a nossa felicidade. Nos indicados em filosofia religiosa, enquanto o mundo espera, ensaiamos do analfabetismo espiritual, para enfim começarmos a tornar esse mundo moralmente melhor que é o que estamos precisando. Vamos começar por nós, de corpo a corpo, caindo e levantando. Pois, se a vida está difícil, parece que não há mais saída, perdeu a vontade de viver, não há mais a beber e viver, está sentindo o vazio interior, uma solidão na multidão, não desista. Lúcio, você chegou até aqui, conviva, aguente, deixe doer mais e não desista da vida, pois galardão prometido por Jesus não merecer. Melhor chorar agora e sorrir depois e sorrir agora e chorar depois. Então, vamos estudar mais. Queremos como nos tornaremos mais livres conforme o conhecimento das forças do Espírito se acomoda no nosso ser. Com o fato integrante do nosso projeto de vida, aplicando a ação no bem. Com um grande abraço a todos e a todas. Saúde e muita paz.